Vários Endermans vs o Winter, beleza? Então curte aí o vídeo e se inscreve. Vamos vir aqui colocar... e vamos ver se o Winter vai... Ah, não fez nada. Ah! Salve, rapaziada! Mano, o Chaka aqui, tá ligado? E, rapaziada, mano, dou com mais um videozinho aqui, só pra não deixar o canal sem vídeo, e porque, mano, é um vídeo bom e também vai ajudar, tá ligado? É o seguinte, mano, eu tô um pouquinho off porque eu tô fazendo um bagulho aí picoso, hein, amigo? Mark Zuckerberg vai passar mal. Mas é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês aí como fazer o número da Polônia, mais 48, que ele tá funcionando sim. Só que, mano, o método antigo não tá mais funcionando, ele tá dando ban. Então o método que eu vou ensinar hoje tá 100% funcional. E primeiramente, você só pode colocar esse número, só pode fazer esse número, beleza? Beleza? Vamos dizer assim, você cria o número, beleza? Só que você tem que colocar ele no WhatsApp secundário, beleza? Coloca no secundário primeiro, tá ligado? Aí você vai, quando você quiser deixar no secundário, você deixa. Mas se você quer ele pra primário, você coloca no secundário, beleza? Pede o código, abre o WhatsApp lá, mequisada, tá ligado? Beleza? Aí o que você faz? Aí você vai lá no seu primário e vai lá e coloca o código. Você apaga os dados, coloca o seu código lá, pede o código de novo e passa o número pro WhatsApp primário. Se você fazer isso, você não vai tomar ban, beleza? E se você tomar ban, você faz o contrário. Você coloca no primário e passa pro secundário e depois, você entendeu, né? Só fazer o vice-versa, sacou? Então é o seguinte, você vai precisar desse, sei lá o que é isso aqui, um 2NR, que ele não tem na Play Store. Eu procurei, beleza? Vai lá, não tinha, tá ligado? Aí o download dele vai tá no Mediafire, aqui no comentário fixado, beleza? Aí o WhatsApp secundário vocês procurem aí no YouTube que tem de monte. Eu vou usar o WhatsApp Buzzers mesmo, porque funciona de qualquer jeito também. Aí é o seguinte, você vai baixar isso aqui, o link tá no comentário fixado, coisa simples. Vai entrar nele aqui, coisa simples demais, mano. Permitir, permitir, permitir. Eu tô fazendo junto com vocês aqui, ó, do zero, tá ligado? Pra vocês verem que eu não tô mentindo, que o bagulho funciona realmente, beleza? Aí é o seguinte, você vai vir aqui, ó, 3, tá, 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 beleza? Vou dar aqui, permissão, papapá, você vai clicar nesse botãozinho aqui, tá ligado, ó, tá vendo? É coisa simples, mano. Aí é o seguinte, Pro, abriu essa parte aqui. O que que você faz? Pra você ficar trocando de número, mano, você clica aqui, se o seu não funcionar, sacou? Você vai clicar aqui que ele vai gerar um outro número, beleza? E vamos dizer assim, é o seguinte, você vai vir aqui no teu WhatsApp, sei lá, no WhatsApp que você for usar, beleza? Então, eu vou vir aqui nesse WhatsApp terciário que eu tenho aqui. Vou pegar esse WhatsApp terciário aqui que também funciona, tá ligado? Mano, você só não precisa fazer no primário direto, beleza? Pelo que eu me lembre, assim, que um amigo meu testuei, tipo isso, tá ligado? Se não, você faz no primário, depois passa pro secundário ou terciário, beleza? Você sempre faz isso, beleza? Aí é o seguinte, eu vou testar aqui, você vai fazer o que? Você vai abrir seu WhatsApp, beleza? Limpinho, na parte de pedir código, beleza? Então, permitir aqui, concordar e continuar. Aí a primeira coisa que você vai ter que fazer, vai vir aqui e vai mudar o DDD. Vai colocar 48 Polônia. Aí o que que você vai fazer, mano? Você tá vendo que esse número gerou um número pra mim aqui? O que você vai fazer? Você nunca usa o primeiro que aparecer. Você vai aqui, ó, e vamos trocar aqui em cima, beleza? Aí é o seguinte, você não clica aqui nesse botão vermelhão. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai ficar testando o número, tá ligado? 169, papapá. Você vai vir aqui, 553. Ó, 553. 160, beleza. 160. Aí assim, ó, 160, beleza? Aí você vai vir ao avançar, tá ligado? Aqui, ó. Confirmando seu número de WhatsApp. Confirmaremos, papapá. Então, é porque o número já deu certo. Como vocês podem estar vendo, já deu certo o número. Tá funcionando, não tomou banho. Aí você vai vir aqui, ó. Vou clicar no botão vermelho pra confirmar o teu número, tá ligado? Tipo, o número que você criou. Só pra confirmar e você usar. Igual como você usa no... No testinou, quando eles pedem um código, papapá, aparece vários números, tá ligado? Aí eu acho que aqui você tem que digitar o teu número, que eu me lembro. Pelo que eu me lembro, eu acho que é isso. 5, é 5, 3, 160. Vou colocar um vermelhinho aqui, ó. Vermelhinho, pá. É, mano, aqui você não precisa mexer em nada, praticamente, tá ligado? É, só coisa aleatória, mano. Aí você vem aqui e tem que colocar esse código aqui, mano. 38. Você vai vir em outro código, beleza? Então relaxa. PH, eu acho que é PHW que tá escrito aqui. PHW. Vamos ver se vai ir. Foi. Pronto, rapaziada. Criei o número. Aí o que vocês vão fazer? Vem aqui e vocês vão aqui, ó. Dá um confirmar. Dá um ok. E você clica aqui em agora não. Não clique em continuar aqui, tá ligado? Você tem que clicar aqui, ó. Aqui. Se você clicar aqui, você vai tomar ban. Porque ele vai detectar o teu número BR. Então, mano, você vem aqui em agora não. E vai esperar o código. Só que aqui, ó. Tá vendo que ele tá assim? Tá ligado? Ele tá com essa 1 hora aqui. Aí o que você vai esperar? Você vai ver se ele vai chegar o código. Se ele não chegar em SMS, tá ligado? Tipo, SMS ou algo do tipo. Você testa aqui, ó. Você vem aqui e testa aqui, ó. Me ligue, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Aí se não for me ligue, você tenta reenviar SMS. Aí ele não tá indo, ó. Quer ver, ó. Ele não tá indo. Viu? Então é porque ele tá bugado, família. Você vai ver aqui, ó. Você vê assim, ó. Se ele vai chegar. Se ele tá chegando. Não chegou nada ainda, tá vendo? Tá ligado? Aí o que você faz? Você vai vir aqui. Vai voltar aqui e vai testar outro número. Beleza? Vai testar outro número. Ó. Testa mais um. Testa mais um. Sempre tenta usar, tipo, o número. Tá ligado? Quer ver, ó. Que comece com 6, 6. Ou 6, 9, 9. Beleza? Então eu vou testar aqui, ó. Colocar o número errado. E você tem que ir testando, rapaziada. Porque também é uma coisa simples. É uma coisa simples, mas também, tipo, leve um tempinho. Tá ligado? Até eu acho que o meu WhatsApp tá desatualizado também. Eu acho que é por isso, mano. Mas é você ficar testando se vai chegar o código pro 6. É porque tem uns números que é bugado assim mesmo. Tá ligado? Que, tipo, alguém já pegou. Ou algo do tipo assim. Mas eu só sei testando essa troca de números aí. Tá ligado? Coisas simples. Que você só precisa testar. Tá ligado? Vai lá e testa no WhatsApp da Play Store também. Porque aí é mais fácil de conseguir um número. E depois é uma coisa que você só passa pro teu WhatsApp imune. Beleza, mano? Mas esse é o método que mais tá funcionando. E mais rápido de fazer. Porque aí você só fica trocando os números aqui. Rapidão. E toma. Beleza? Então, mano. Se você gostou. Deixa o seu like. Tamo junto. E falou! E aí Obrigado.